Fala galera, tudo beleza com vocês? Muito bem, faz muito tempo que eu não posto nenhum conteúdo aqui no canal Violinada, para quem me acompanha nas mídias sociais viu que eu acabei migrando quase que 100% para o Trading View durante minha viagem para os Estados Unidos, eu fiquei 3, quase 4 meses fora, então para quem me acompanhava aqui no canal deve ter pensado, a Pro desistiu, não vai ter mais Violinada, muito pelo contrário, eu estive trabalhando nos bastidores, digamos assim, trouxe algumas ferramentas novas aqui para o Office, então vocês vão ver todo um estúdio remodelado, tomara que vocês gostem, áudio novo, câmera nova, Office novo, então quero trazer para vocês mais qualidade dos meus vídeos e um conteúdo ainda melhor, para quem não gostava de mim, tomara que agora fique um pouco menos antissético comigo, e para quem gostava, pretendo trazer conteúdo de melhor qualidade, sempre trazendo a perspectiva de um trader independente, que não opera dentro de corretora nenhuma e com conteúdos de Day Trading e Swig Trade, certo? Bem como os tutoriais de análise técnica e gráfica, que é a escola na qual eu utilizo para se operar, certo? Não vai ter somente BMF, vai ter Forex, vai ter também criptomoedas, vai ter conteúdos tutoriais sobre análise gráfica e técnica, bem como sobre biohacking e todo o mundo de nutrição, para quem acompanha, vocês podem estar vendo aqui atrás, tem vários remedinhos, várias coisas novas, livros de monte, eu sempre vou colocar um livro aqui atrás, eu sempre vou trazer e mostrar para vocês aqui, o livro que eu estou lendo, falar sobre ele, o que ele está relacionado ao mundo do trade, todo o mundo de, todo o conteúdo de nutrição é muito importante, conteúdo de biohacking que eu tenho estudado é muito importante, tal que esse óculos chique que parece super herói, não, ele tem um motivo para eu estar usando ele, então o canal vai se transformar e vai ter postagens diárias, semanais e mensais, novamente, não pensem que o Violinada morreu, ele só tirou umas férias e agora a gente está voltando, sempre com conteúdos operacionais, vai ter operando aqui, mostrando relatório de performance, geralmente a gente vai estar usando aí MetaTrader para Forex e ProfitChart para BMF, e eu vou estar sempre alimentando também agora pelo YouTube, então você que ainda continua assinante, mas que viu aí de repente um gap de 3 meses de inatividade aqui no canal, vai poder voltar a aproveitar os conteúdos que eu sempre postei aqui contando a minha história como trader independente, e também agora com parceria com o Trading View, eu faço parte do Trading View, sempre estou postando lá, vou deixar aqui o link na descrição do meu perfil no Trading View, bem como o Violinada tem um portal agora, eu tenho um produto comercializado no meu site, violinada.com.br, mas o canal YouTube junto com o blog Trading View, e com o meu site oficial, vão estar todos conectados e com conteúdos gratuitos e pagos todos os dias, todos os dias vocês vão poder desfrutar dos conteúdos que eu vou estar postando para vocês novamente. Tirei umas férias, é bem verdade, acho que todo mundo deve tirar, serviu de, dentre outras coisas, ganhar mais experiência no mercado financeiro, mais experiência de vida também, e agora volto, certo? Com um pouco melhor, acho que de infraestrutura, vou tentar remodelar aqui o meu estúdio para ficar legal para vocês, mas basicamente, vídeos operacionais, vídeos tutoriais, conteúdos pagos e gratuitos, tentar postar todos os dias, vai depender muito de um imprevisto ou outro, mas eu vou, já separei um tempo aqui para o Violinada novamente, porque eu gosto, é um dos hobbies que eu tenho na minha vida, é postar coisas aqui no canal, e eu quero levar a qualidade do canal. Então, dei um feedback para vocês, eu sei que muita gente já não assina o meu canal, ou já não me acompanha, mas para aqueles que ficaram e puderem compartilhar a ideia, compartilhem, essa é a segunda introdução do trader pobre, dando aquela visão dos traders de retail, de varejo, que não fazem parte de uma própria trade, que não fazem parte da corretora, aqui eu vou contar toda a minha trajetória com relatórios, com trades ao vivo, ou trades gravados, contando por que sim, por que não, e logicamente, os tutoriais da minha experiência, via vídeo, blog do TradingView, vou deixar o link do meu perfil aqui neste vídeo, e também o meu site oficial, foi muito difícil conseguir construir esse site, eu peço, até falo um agradecimento para a Future Market, que me acompanhou na construção desse site, e agora ele está prontinho, bacaninha, vou poder alimentar esses três meios aí, e vocês vão poder aproveitar, tomara, que de um melhor conteúdo, um conteúdo mais qualificado, som, imagem, e também a minha experiência agora também está maior. Beleza galera, um grande abraço, trader pobre, compartilhem a ideia, vocês que me acompanharam todo esse tempo, porque acho que tem muita gente que já não me acompanha, porque achou que o canal tinha acabado, porque a inatividade venceu a paciência. Beleza galera, um grande abraço, tchau, tchau.